No dia 17 de outubro, a TV Sistec contou a história de Maria da Conceição Aguiar, de 69 anos, e o filho Augusto Aguiar dos Santos, de 39 anos. A aposentada recebe um salário mínimo e não conseguia pagar as contas e cuidar do filho, que possuía hidrocefalia. Após a reportagem, eles receberam diversas doações, como conta a dona Conceição. Graças a Deus teve, sim, efeito. Porque chegou muitas doações de fralda para ele e alimentos de caratinga e toda a região, de todos os lugares. Eu agradeço a Deus porque ele está até engordando um pouquinho, dentro da reportagem, está até engordando um pouquinho porque chegou as vitaminas, aquele pote que era caro, e destom que ele pediu na reportagem. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus porque tem enviado muitas pessoas, inclusive vocês, aqui, né? O caso chegou até quatro amigos através da página do Facebook da TV Sistec. Sabrina, Marta Guimarães, Marilda e Luciano são de Simonese e de Obaporanga. Eles se juntaram e, com a ajuda de outros moradores, realizaram uma vaquinha para juntar doações. Sabrina deu mais detalhes de como foi a ação. Eu estava um dia em casa, aí quando eu peguei no celular, né, entrei no Facebook, eu vi lá, através da TV Sistec, no Facebook, o vídeo dela. E peguei, né, meditar sobre aquele vídeo ali sozinha e doeu o coração. Doeu o coração quando essa senhora disse que não tinha nada em casa para comer naquele dia, que ela não tinha o filho, né, doente, aí eu peguei e me refleti sobre aquilo ali. Qual a importância, né, da gente na sociedade em ajudar o próximo. Aí foi onde, né, eu pensei bem e busquei solução, né, com as amigas, porque a gente sozinha, né, não consegue nada. Então, foi onde, né, busquei a solução com a Marta, né, Guimarães, minha amiga, juntamente, né, com minha sobrinha Renata. E, conversando com elas, a gente deu a iniciativa de estar fazendo algo para essa pessoa. Marta Guimarães contou que, através dos vídeos, que muitos ajudaram. Ela agradeceu a ajuda e falou da importância de ajudar as pessoas que precisam. A gente se sente muito feliz para estar ajudando, porque também, né, através dos vídeos, né, que a Sabrina foi enviando e a gente enviando para as amigas, a gente foi pedindo, né, e o pessoal ajudou muito. Então, para... eu quero agradecer aqui o pessoal de alegria, né, e das redondezas lá, Marreco, lá onde a Sabrina mora em São João, na alegria. Quero agradecer, né, a todos, Deus de já, por ter ajudado a gente, dado essa força, para poder ajudar, estar ajudando a Dona Conceição. E a gente fica muito feliz, né, podendo estar abraçando essa causa. E eu acho muito bonito e peço também para todo mundo que estiver vendo o vídeo, ouvindo, abraçar essa causa com a gente e fazer isso também, ajudar as pessoas que precisam, não só a Dona Conceição, mas muita gente que está precisando, tá? E eu agradeço a vocês desse stack, que ajudou muita gente também. Obrigada. Mais de R$ 900 foi arrecadado na ajuda, valor que será usado por Dona Conceição para pagar o aluguel da casa. Ela se emocionou no momento da entrega. Dona Conceição, isso aqui é um gesto de carinho para a senhora, é de nossa comunidade, tá? Não é só de mim, nem da Marta, mas é de nossa comunidade, com muito carinho para a senhora. Ai, graças a Deus, lavado seja o nome de Jesus. Uma cadeira de rodas também foi doada. Ela foi repassada para uma instituição. Uma história com final feliz, graças à solidariedade e à humanidade das pessoas.